Meditação diária. A humildade expressa pelo anonimato. 3 de setembro. A humildade é um subproduto que nos permite crescer e desenvolver numa atmosfera de liberdade e remove o medo de virmos a ser conhecidos como adictos pelos nossos empregadores, famílias ou amigos. Texto básico, página 84. Muitos de nós podemos não ter compreendido a ideia de que o anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Pensávamos como isso seria. O que é que o anonimato tem a ver com nossa vida espiritual? A resposta é muito. Ao proteger e cuidar do nosso anonimato, recebemos recompensas espirituais além da compreensão. Há uma grande virtude em fazer algo de bom para alguém e não contar a ninguém a respeito. Portanto, valorizamos ainda mais a nossa recuperação quando resistimos ao impulso de anunciar orgulhosamente para o mundo a nossa participação em N.A. Fazendo questão, na verdade, de que todos saibam o quanto somos maravilhosos. A recuperação é uma dádiva que recebemos de um poder maior do que nós. Vangloriar-se da própria recuperação, como se fosse algo que fizemos, nos leva a sentimentos de orgulho e grandiosidade. Mas, manter nosso anonimato nos leva a humildade e a sentimentos de gratidão. A recuperação é a recompensa em si. A aclamação pública não pode torná-la mais valiosa do que já é. Só por hoje, a recompensa da recuperação é a própria recuperação. Eu não preciso que a minha seja aprovada publicamente. Manterei e cuidarei do meu anonimato.